Inca Cola, o refrigerante mais famoso do Peru. Será que esse refrigerante exótico presta ou não presta? É o que nós vamos descobrir aqui neste vídeo. Não saia daí! Eu quase não vi lanquinha, eu tenho que me controlar. E se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever no botão aqui embaixo, clica aí, a gente vai gostar de ter sua companhia sempre por aqui no Presta Não Presta, aos domingos no canal. Já faz algum tempo que a gente queria provar esse refrigerante aqui, né, famoso do Peru. E eles vão achar. Muitas pessoas indicaram pra gente nos comentários, mas a gente não tava conseguindo. E aí, de repente, um dia eu fui numa lojinha perto do meu trabalho, e eles estavam lá na prateleira, assim, me chamando. E aí eu comprei. Tipo, em outros estados deve ser mais fácil achar do que aqui, né? Porque aqui é muito mais longe do Peru do que, por exemplo, Manaus. Esse aqui é mais um exemplo daqueles refrigerantes regionais que a Coca-Cola comprou, né? Porque o Guaraná Jesus foi assim e esse aqui também. E o Guaraná Jesus agora já tá mais fácil de encontrar em outras partes do Brasil. Antes ele só tinha no Maranhão. Inclusive, quando a gente provou aqui no canal, nós pagamos 10 reais uma latinha do Guaraná Jesus, e agora já tem no supermercado em Curitiba por 5 reais, achei 4,60, assim. E essa latinha aqui a gente pagou por ela 7 reais e 90 centavos. Eu diria que, como é a América do Sul, é facada, né, cara? Se fosse assim, sei lá, a Europa, 7 reais, aí tá mais. É, mas considerando que a gente pagou 10 reais pelo Guaraná Jesus daquela vez, que é um refrigerante brasileiro. Esse aqui é de outro país e é mais barato do que a gente pagou por aquela vez. Então, eu acho que não é tão facada. Numa lanchonete, você vai pagar por uma latinha e um cincão, pelo menos. Não tem cacola porque você não vai achar. Não tem cacola. Talvez uma lanchonete do Peru. É, mas um refrigerante comum. Então, eu acho que ele não dá tão acima do preço, assim. É, não dá pra você comprar sempre, assim, mas... Mas vamos ver se vale a pena, né, pra eu comprar ele sempre ou não. Talvez ele não vale a pena. Lembrando que você pode sempre dar sua opinião sobre o preço na enquete no izinho aqui em cima, que a gente gosta de saber o que você acha do preço também, né? Ele também é conhecido como Golden Cola, porque ele tem uma cor amarelada super dourada. Faz sentido inca, ouro, né? Inclusive, a lata também tem essa coisa dourado, assim. Muito bonito, cara. Essa lata é muito bonita. Só tem uns desenhos, assim, da época inca, assim, tipo, inspirados, né, na cultura inca. Só dá de que na época, né, cara, não tinha internet e tal, essas coisas. Pois é. A cultura inca, né? A cultura inca foi uma cultura que dominou muito a América do Sul, depois foi extinta com guerra com os espanhóis, né, porque eles invadiram aqui. Era uma população grande, chegou a 14 milhões de pessoas, então, e eles eram super avançados, né? Se você é um inca, conta aí pra gente nos comentários e conta a história, assim, da sua família que a gente adora saber. Bom, esse refrigerante aqui dizem que ele é feito de uma planta que é originária aqui da América do Sul, que se chama... Intacola. Eu esqueci o nome da planta. Intacola? Dizem que esse guaraná aqui tem origem numa planta aqui que é da América do Sul, que é a Lúcia Lima, que eu procurei até na internet e dizia que no Brasil é chamada de erva-cidreira. Mas, pelas fotos, ela não tem nada a ver com a erva-cidreira que a gente conhece aqui. Então, acho que tem algum problema aí. Eles fazem chá dela, ela tem propriedades medicinais. Pode ser, em brasileiro, pode ser Lúcia Lima de Souza. Brasileiro, né? Ou Silva. Ou Silva. Mas, na composição aqui dos ingredientes, nem menciona planta. Então, eu acho que talvez hoje em dia sejam só coisas mais artificiais mesmo. Uhum. E parece que lá no Peru ela é tão popular quanto a Coca-Cola, né? Então, assim, é tipo o Guaraná de Jesus mesmo, assim. É, não é à toa que a Coca-Cola comprou uma boa parte da entrega. É se eles fossem Power Rangers, tipo, esse aqui seria o Power Ranger amarelo e o Guaraná de Jesus rosso. Então, como não era tão barato, nós compramos uma latinha só pra gente dividir. Porque a gente tá meio... Mas pode ser ruim também, né? A gente tá contendo gastos. Pode abrir. A gente já falou da embalagem. Vamos pôr o Copa aqui, ó. Olha que cor radioativa. Cara, que bonito, né? Parece... Parece laranjinha. Parece laranjinha. Puxa mais que uma cor com detergente, eu acho, né? Como é que vai sair o xixi depois? Vamos ver. Nossa. O cheiro é bem adocicado. Meio tutti-frutti, né? Lembra tutti-frutti, é. Lembra o Guaraná de Jesus, eu diria. Será que eles vendem o Guaraná de Jesus assim? Será que só muda a cor? Será que só muda a cor? Não. O gosto não é do Guaraná de Jesus. Lembra um pouco. Ele é bem diferente, mas ele é tipo... Lembra um pouco. Mas é cor muito bonita, cara. É agradável ficar olhando pra ela. Não vai ver. Na live que a gente fez, falou que ia provar, falaram que parecia mijo de gato, né? Eu acho que presta, porque eu nunca tomei nada do tipo. E sete reais pra tomar uma coisa que você nunca tomou na vida, eu acho que vale a pena. Então... Presta. Eu achei, assim, curioso, bem diferente, mas eu acho que não presta. Ele não é nada, assim, especial. Parece muito que você finge isso mais baratinho daqui. Eu tô tentando pensar em alguma coisa pra definir o gosto dele, mas eu não consigo. Você consegue? Mas ele tem esse cheirinho, assim, tipo... Tutti-frutti. Que ele lembra de cicletes, tutti-frutti. Assim, um leve gostinho de tutti-frutti. Mas ele não tem um gosto muito marcante. O gosto, ele é tipo... Tenta fazer o abacaxi, mas no final não tem nada a ver com o abacaxi. Ele é bem mais doce. Ele é bem doce. Então eu acho que não presta, porque realmente não tem nada de especial. Não traz nada, assim, tipo, uma vontade de provar. Acho que vale mais pela experiência de ser diferente, de ser do outro país. Se você já provou esse refrigerante, deixa aí nos comentários, né? O que você achou dele, porque a gente adora saber da vida dos outros. E se você tiver sugestões de outros produtos importados que a gente possa provar por aqui, não esquece de sugerir também. Obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, hein? Até lá.